Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro em campo. Mais uma partidaça do mata-mata do Champions. É hoje. A expectativa é a melhor possível, Caio. O time vem de derrota e não pode nem pensar em perder de novo hoje. Eles têm que provar que já viraram a página e aprenderam com os erros do jogo passado. Saliano Gloo recebe. Desarma bem, sem falta na área. E a escalação do time da casa tá na pedra. Tem de gelo gol. Entrada forte de carrinho, árbitro da falta. Recebe Kovacic. Tira a bola. Desarma. Deixa a marcação falando sozinha. É só fazer. Bate na defesa. Segue a pressão. Pressão. Recupera a bola no ataque. E pegou. Conseguir jogar 250 jogos. Tem que mostrar muita regularidade em campo. Parabéns pra ele. O som da arquibancada. Pra deixar tudo igual. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Tira a defesa. Manda pra escanteio. O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol. É só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Vilani. Ele tava bem impressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Cavani. Cavani vai descendo. Tem opção. Corta o passe dentro da área. Defendeu o meu goleiro. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Gol. Contra. Daqueles gols complicados. Um gol contra sempre. Baixa o moral. Vamos ver a reação a partir de agora. Que golpe. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. Escanteio pro Atlético. Edinson Cavani. Pega o goleiro. Boa defesa. É mais um escanteio pra bater. Olha a batida. Gol. Palmas de pé pra você. Que chute foi esse? Vilani, a gente vê aí que a superioridade na posse de bola é do Atlético. E isso tá permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola. É saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente. Mal. Mal pra entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? Passe pro Adairi. Passe pro Adairi. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pressionou bem e cortou. Toca no Cavani. Boa chance pro gol. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Não, não, não. Não, não, não. Desta vez pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Vem o toque de cabeça. Sem direção, sem perigo. Tiro de meta. Marcação tá forte, Vilani. Ele tava pressionado bem na hora do cabeceio. Aí não conseguiu colocar a direção na bola. Defesa segura. Sem rebote. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Edinson Cavani. Meu Deus! Golaço! Gol! Espetacular! Que chicotada na bola! Direto pro goleiro sem susto. Otavinho. Desarme limpo. Ganha campo. Tem gente pro passe. Rovacic. É só botar pro gol! Pega o goleiro! Cavani. Vai puxando o ataque. Agarra com segurança. Não dá rebote. Tá na bola. Intercepta a bola no ataque. Acabou o final dos... A partir de agora, começa o segundo tempo pra você. Vamos ver se o jogo fica um pouco mais disputado. Até agora, foi jogo de um time só. Pra fora! O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que tava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Cavani vai descendo. Tem opção. Porta fechada pra ele. E quero ver. Atenção! Pode vir o contra-ataque. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Tonali. Perde a posse. Rodrigo de Pou. Eles não conseguem manter a posse. Salianoglu. Bola enfiada pra correr. Pega a DG. Pega a DG. Maravilha! Defesaça. É muito bom goleiro, Madrelenho. Cross, bate, dá na área. Bola roubada. Atenção! Pra fora! Tirou demais na batida colocada. Passou por cima. Entrega a bola de graça. Passa errado. Passa errado. Lemar. Vlahovic com a bola. E recuperou no ataque. Pega com tranquilidade. Sem surpresa. Otávio. Tem liberdade. Sobe pela ponta o Atlético. Retoma na área. Boa! Boa pra defesa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Vai pro gol! 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 Recomeça o jogo. 4 a 2. Rodrigo está no campo inimigo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Cavani! Cavani! Dá pra bater! Defendeu o goleiro! Do mergulho ele salva! Mas o atacante demorou pra finalizar. Praticamente devolveu a bola pro adversário. Milner com a bola. Bom corte. Eles vinham com o perigo. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Quase! No travessão! Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Bola na trave como essa é sempre um balde de água fria. Vilani, dá aquela sensação de que é indefensável. E aí, para no poste. Tchau! Obrigado. O técnico decide queimar três substituições ao mesmo tempo. Três caras novas em campo. Atenção, cobrou, joga na área. Foi bem o árbitro, dá vantagem, segue o jogo. Trinta minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Cortou, pressão no ataque. Intercepta bem, segue no ataque e na pressão. Afasta o goleiro, afasta o perigo. Valeu o esforço, evitou uma saída. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Zinchenko. Escanteio, boa chance. Escanteio, cobrado, na área. Golaço! O cara quitou, família. O cara tomou um golaço de bike do Buffon e quitou. Não aguentou. Nome, que golaço, Zan. Putz! Não estou do respeito, mas eu costumo fazer uns gols desse. Mas, nossa, esse pegou de acordo mesmo. Não tem como. Uh! Deixa eu ver se tem melhor momento aqui. Acho que nem tem. Tem. Tem no ensino. Deixa eu ver essa obra-prima. Toma que toma, que toma. Toma! Que bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé pra você! Uh! Foi um fuzil, mano. Tchau.